O mestre da resinha chegou, chegou uma romba Essa novinha terrorista gosta de chamar atenção Essa novinha terrorista gosta de chamar atenção Na frente do paredão O que ela faz da frente do paredão? Ela joga, 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 joga Ela joga, joga, joga muita lóquita do põe A igreja chegou, joga, joga A raba no chão Ela joga, joga, joga Ela joga, ela joga A raba no chão Ela joga, ela joga slight logistics ela joga, joga, joga A raba no chão Ela joga, ela joga Essa novinha é terrorista, gosta de chamar atenção Na frente do paredão Ela joga, 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 joga A raba no chão Ela joga, 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 a raba no chão Ela joga, 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 essa raba no chão Ela joga, ela joga Chegou o mestre da resenha Chegou o maromba, bebê Bini Mixer 2 Pelo amor de Deus, bota tudo nesse negócio E começou o combate E começou a competição Começou o combate E começou a competição Quando o meu grave bate Quando o meu grave bate Abundado e ela vai no chão Abundado e ela vai no chão E na frente do baredão O Italo, divulgações Abundado e ela vai no chão E na frente do baredão Chegou o maromba, bebê E na frente do baredão E na frente do baredão Abundado e ela vai no chão Chegou o mestre da resenha E começou o combate E começou a competição E começou o combate E começou a competição Quando o meu grave bate Quando o meu grave bate Quando o meu grave bate Abundado e ela vai no chão Abundado e ela vai no chão E na frente do baredão 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 Chegou o maromba, bebê O Italo, divulgações E na frente do baredão Ainda vai no chão O mestre da resenha Chegou Se eu pego, se eu não vim Bota o meu guela É pra gemer Se eu pego, se eu não vim Bota o meu guela É pra gemer É pra gemer Bota, 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 bota Se eu pego, se eu não vinha, bota o meu galo É pra gemir, se eu pego, se eu não vinha, bota o meu galo É pra gemir, é botar, 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 bot Oito notificações